Repórter Fib. Quem não quer ter uma experiência Toyota Diamantina? Eu tô amando ter essa experiência aqui no Fib. E além do mais, são quase 10 anos da Toyota Diamantina no Festival de Inverno Bahia. E esse ano eles inovaram com a garagem Toyota Diamantina do Rock. Quem conversa com a gente é o Léo. Léo, o que é que é isso, Léo? Rock especial aqui da Toyota Diamantina pra galera. Com certeza. Depois de quase 10 anos aqui no Fib, dessa vez como patrocinador de Master, a Toyota Diamantina tem a honra e a satisfação de trazer com artistas locais a garagem Toyota Diamantina do Rock. Quem vier aqui vai poder curtir o melhor do Rock regional, sentir essa experiência da Toyota Diamantina. E, ou seja, viver uma experiência maravilhosa, né? Que só vocês podem proporcionar. Com certeza. Eu acho que a marca do nosso estado é diversidade cultural de nosso povo, nossa gente. e da nossa música. Então a gente com a Toyota, garagem Diamantina do Rock, a gente quer trazer um estilo musical, complementar aos outros estilos maravilhosos que tem no Fib. Quem quiser curtir o Rock, vem pra cá pra Toyota. Quem quiser ver carro bonito também, quem quiser sonhar e realizar o sonho de ter um Toyota, vem pra cá, pra Toyota Diamantina. Ali ó, garagem Toyota Diamantina do Rock. Venham pra cá. Repórter Fib. E aí E aí E aí Obrigado.